A Alfa Romeo diz que o Giulia Quadrifoglio 2024 e o Silvio Quadrifoglio 2024 no disfarce do centésimo aniversário foram atualizados para 520 cavalos de potência na Europa, Reino Unido e China. Esses mercados também recebem um diferencial de autotravamento mecânico com ajuste derivado do Giulia GTA. As opções de pintura incluem Rosso Etna, Verde Montreal e Nero Vulcano. Um escapamento a Krapovi está incluído como padrão. Era outubro de 2022 quando a Alfa Romeo rejuvenesceu o Giulia e o Silvio com o Facelift e agora a marca italiana também está atualizando suas versões Quadrifoglio. Esta dupla dinâmica é um pouco mais especial, pois os carros fazem parte de uma edição especial o centésimo aniversário. Para marcar um século desde que o primeiro carro a transportar o trevo de quatro folhas fez sua estreia nas corridas. Cada modelo é limitado a 100 unidades e recebe uma variedade de ajustes visuais por dentro e por fora. O sedã esportivo usa rodas de 19 polegadas, enquanto o SUV recebe ligas de 21 polegadas, ambas com pinças de freio douradas. O mesmo acabamento chamativo também foi aplicado no emblema do paralama dianteiro, onde há uma inscrição de 1923 a 2023, para refletir a herança. Baseando-se nas versões Facelifted, o Giulia Quadrifoglio e o Silvio Quadrifoglio agora tem faróis full LED de matriz mais nítidos. A fibra de carbono aplicada na grade dianteira e nas capas dos espelhos laterais continua no interior para os painéis das portas, túnel central e painel de instrumentos. A Alfa Romeo usa uma combinação de couro preto e alcântara em toda a cabine, que é enfeitada com costuras douradas no painel. A lendária marca italiana também tem bordado 100 ao lado do logotipo Quadrifoglio dourado no lado do passageiro do painel. Você também notará o volante revestido em couro e alcântara com costura preta e inserções de fibra de carbono. Muito parecido com os modelos menores Giulia e Selvio, o Quadrifoglio topo de linha recebe um painel de instrumentos digital medindo 12,3 polegadas para acompanhar os novos tempos. No coração de ambos os modelos está o mesmo motor V6 biturbo de 2,9 litros com 505 cavalos de potência e 600 Nm de torque. Vá para o sedã RWD e levará 3,8 segundos para atingir 100 km por hora, com velocidade máxima de 307 km por hora. O SUV AWD tem 0 a 100 km por hora em 3,6 segundos e atinge velocidade máxima de 283 km por hora. A Alfa Romeo diz que começará a aceitar pedidos para os modelos do centésimo aniversário nesta primavera e os terá disponíveis a partir do terceiro trimestre do ano.